Bem, pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i3 3ª geração integrado na placa-mãe, completo com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, a máquina tem tudo, 14 polegadas. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá, só deixa eu regular o foco aqui da câmera. Acho que agora vai, tem que ficar bem perto. É, aparenta que está tremendo, mas é só no vídeo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i3-3217U, 3ª geração 1.8, 4GB de memória DDR3-L, sistema 64-bits. Vou ir lá dizendo, DDR3. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? E é ele que veio para substituir o HD de disco. Quer saber o que ele é capaz? Continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com o SSD para vocês entenderem o que o SSD é capaz de fazer na máquina. Já em vista que ele é o que veio para substituir o HD de disco. Então, nesse quesito, está de parabéns. Então, aqui eu começo a inicializar. Então, o que eu falo para os clientes? Eu já não trabalho com o SSD, já vai fazer aí uns dois anos. E se você tem uma máquina com o HD de disco, está achando que ela está lenta, põe um SSD nela. Veja isso, a máquina já inicializou, está pronta para poder mexer. Isso em 13 segundos. Então, se você tem dúvida, pesquisa na internet, procura saber o que é um SSD. E caso alguém te comoa com o HD de disco, pede para fazer o mesmo teste da inicialização. Aí você vai entender o que eu estou falando. Então, é isso. Continue assistindo o vídeo. Obrigado. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Agora, vamos ali na bateria. Acho que vai desfocar um pouquinho. Deixa eu chegar aqui mais perto. Aqui é a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora, vamos testar a internet. Deixa eu agora afastando, né? Regular o foco de novo. Então, vamos lá. E agora, vamos lá, testar a internet. Não está difícil. Vamos regular o foco. Grammarly does more than catch errors. Consigo. Olha a rapidez. An incredible moment of respect in sports. NBA player Giannis decided to make a fans. An incredible moment of respect in sports. Was shown when NBA... Bem rápido mesmo. E agora, vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho para vocês. Então, vamos lá. A parte interna dele está bem conservado. Tem algumas marquinhas mais de uso. Você vê que é mais saindo da tinta. Mas não é nada que afeta o desempenho do aparelho. Mas aqui, a carcaça de alumínio. Está lembrando. Está aqui a parte interna dele. Não tem... Fora esses detalhes, não tem mais nada que eu possa estar mostrando. A parte externa dele. Também aqui é de alumínio. Já veio adesiva. Não tiro para não ficar nenhuma marca. Tanto dentro quanto fora. E agora, vamos ver o que ele tem. Aqui, a gente tem gravador de DVD. USB 2.0. Aqui, leitor de cartão de memória. Fone de ouvido. USB 3.0. Tem 2S. Vamos contar. 5 pinos. Mais 4 no fundo. 9. Entrada de cabo de rede. Saída HDMI. E a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, Se tem uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Está querendo ganhar um HD de 750GB na compra do aparelho. Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Basta dar uma olhadinha no link e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha. Lembrando, aparelhos a partir de 15 mil. No vídeo ali está bem claro. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.